Hoje a gente vai tá fazendo a tática que mais vai te dar ponto da atualidade, porque a gente vai jogar o safe do safe, mas também vai fazer muito aquilo que aí um garotão comigo aqui lá vai lá na caça do Meliante, procurando uma arma de rush enlouquecidamente e não tem nada, não é possível, e daqui a pouco aparece esse candango já de grosa, colete 7 e capacete 9, o garotão tá aqui debaixo rapaziada, calma que eu já falo pra você que a gente vai fazendo essa tática, não já vai deixando aquele likezão se é novo, seja bem-vindo, vídeozão todo dia meio dia e meio, se inscreve pra não perder nada, seja bem-vindo, e vamos avançante na caça do Meliante lá vai lá na rede com a sua N94, A pior arma que existe é que essa arma aqui não acerta um tiro em ninguém, a bicha é vesga, opa, coletão 3 aqui moleque, vai no pick pra poder coisa, eita o garoto aqui, toma aqui, eu vou mandar um passinho do Michael Jackson, vai mandar um passinho do Michael Jackson na casa da caceta, tá doido meu parceiro? O bichão tentando bugar a pixel, descendo a escada ali, dando ré, vai entender isso, beleza, conseguindo aquela zona fácil no início da nossa partida, vamos começar com a explicação, rapaziada, primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo é tá escolhendo uma dessas cidades do canto pra gente tá caindo, você pode tá caindo aqui em Chipiard, ali em Busai, cemitério, observatório, Cape Town, sempre escolha uma dessas cidades do canto, porque meu parceiro, daqui a pouco, eu vou te explicar uma coisa que vai ser insana, vamos dar aquela avançadela pra cá, porque essa tática vai servir tanto pra gente jogar o safe do safe, como também fazer muita kill, meu parceiro, a gente vai atingir a pontuação máxima da partida no finalzão, então, cai nessas cidades, dá aquela luteadinha, coleta a sua arminha de ruxa, arma de longa distância, se prepara pra treta, meu parceiro, porque o bagulho vai ficar doido daqui a pouco, um avançante pra cá, dá uma luteadinha, precisa de gelo, né rapaziada? Será que as safes já até apareceram, agora com essas safes dinâmicas avançantes que estão aparecendo na velocidade da luz, as partidas estão à loucura, rapaziada, sem brincadeira, as partidas agora estão muito mais gostosas, coisa de eu fazer 7, 8 kills por partida agora, tá uma delícia, porque os inimigos estão ficando tão desesperados pra poder entrar na... Oxi, calma aí, deixa eu pegar a minha, volta aqui, beleza, mach 10 aqui, beleza, essa arminha tá boa, tá tranquila, tá favorável, vamos pegar mais um fritão aqui e vamos avançando, o que a gente vai fazer agora, Galahead? Independente de você tá dentro da safe ou tá do lado de fora, você vai fazer a mesma coisa, rapaziada, que é o que, ó, por exemplo, eu caí ali em chipais, o que que eu fiz? Eu vim aqui pra busai, agora eu vou lá pro observatório, a gente vai, rapaziada, pra se manter seguro e também pra conseguir fazer aquilo, porque sempre, sempre não, possa ser que tenha uma ou duas pessoas nessas cidades, o que que a gente vai fazendo? A gente vai se movimentando entre essas cidades do canto, porque elas são sempre desertas e tem muito loot, e se tiver alguém, meu parceiro, Eita, o garotão, 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 vem, meu parceiro, ó, será que ele não me viu? Fica no analógicozinho, só na espera, tá, eu acho que ele não me viu, beleza, aí, ó, como eu falei pra você, meu parceiro, agora a gente já vai pra segunda aqui, zona da partida, vamos avançante pra cá e pegar um posicionamento aqui em cima, pra pegar a visão, ué, eita, o garotão, bugadaço ali, que que é isso, meu parceiro, já toma duas na cara, valeu, tamo junto, fortaleceu lindo, gostoso, e como eu falei, rapaziada, mesmo se você tiver dentro da safe, igual eu tô aqui, ou se tiver do lado de fora, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó, por exemplo, eu caí lá em busai, tô vindo aqui pra... pra busai, não, oita, as ideias, eu tô vindo aqui pra observatório, ou você caiu aqui em observatório, vai pra busai, depois vai pra shipyard, você vai fazendo isso pelas cidades do canto, por quê? Normalmente as cidades do canto são desertas e tem muito loot, se tiver alguém, vai ser um candango safado, igual eu encontrei esse daqui, você consegue aquilo aqui na facilidade, opa, olha a perigosa aqui, moleque, é aquela cara de qualidade, só falta aquela mira 4x agora pra reforçar no pique reforçante, já peguei mais uma munição usada aqui, eu vou dar mais uma lutadinha aqui, a gente já vai pra próxima cidade, a gente vai ficar fazendo isso daqui, rapaziada, até daqui a pouco pra gente ir pro próximo passo da nossa estratégia, ó, agora com essas safe 9, já comprei uma 4x, comprei aquela granada reforçante pra a coisar, ó, já dá, eu vi que tem um negoção pra aumentar a vida da mochila, não, as ideias, o tamanho da mochila, deixar a bicha mais grossa, então já peguei, né, vou uma avançante pra aqui, agora você vai pra onde, galera, eu vou lá pra angar ali na frente, eu sempre vou seguindo essas cidades do canto pra poder sempre se manter seguro, e como eu falei, se tiver alguém, a gente vai conseguir aqui o na facilidade, rapaziada, porque dificilmente a galera, a rapaziada cai nas cidades do canto, normalmente a rapaziada vai seguindo uma atrás da outra, caindo onde tá aquele aglomerado de gente, então a gente fazendo isso de sempre passar pelas cidades do canto, vai tá jogando o safe do safe, meu parceiro, isso aí, chegando lá no finalzão da partida, lotado de loot, que a mochila vai tá tão pesada que a gente não vai aguentar, ó, já tamo com 6 gelos já tô com, só faltou aquela mag 7, né, rapaziada pra dar aquela completada, o que a gente vai fazer agora, galera, vamos vir pra cá e só esperar essa safe terminando de fechar se que ela terminar de fechar, a gente vai pro próximo passo da nossa estratégia, rapaziada ó, você pode ver aqui, olha lá, os baú, meu parceiro o baú lotado de loot, meu parceiro ninguém vem pros cantinhos do mapa por isso que essa tática aqui tá roubada e apelona, rapaziada, não vai ter partida que você perca ponto então vamos avançante pra cá, e se você ainda não deixou o like, meu parceiro, tá mostrando o que que está te faltando pra você deixar esse likezão no vídeo e se é novo, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Galar Redplay, se inscreve pra não perder nada vídeozão todo dia, meio de meio vamos avançante pra cá, pegar esse baúzão, vai que tem uma grosa aqui pra gente, ó, mag 7 aqui, era essa peça eu já caí na partida procurando mag 7 e a cara, não tem uma partida que eu jogue sem pra melhorar agora, só se eu achar uma grosa, né, rapaziada aí o bagulho fica doido mesmo, que é só bala traçante de 45 na na peituca do candão, mais dois gelão pra cá, tamo, tamo cheio de loot tinha que falar que tamo lotado de loot, mas eu já falei lotado várias vezes a próxima safe já apareceu, ele, ela ele não, ela tá lá pra, depois de Bimazak, né, entre aquela descida de pique e Bimazak, o que que a gente vai fazer agora Galar Red, agora a gente diminuiu bastante a quantidade de inimigos vivos, então a gente não precisa mais ficar rotacionando pelos cantinhos do, das cidades mas a gente também não vai jogar igual um enlouquecido maluco pra poder ir pro meio 1 da safe, né, rapaziada, o que que a gente vai fazer agora, Galar Red vamos na tocaia, vamos na calma, vamos na tranquilidade, pra não dar erro, meu parceiro segue o passo a passo, que você vai sair desse platina da miséria que você tá tá agarrado no papelão 12, que não sai por nada, segue o passo a passo que vai dar bom vamos avançante pra cá, ó, por quê? é, é, clock time normalmente é cidade treta, mas como a safe fechou longe daqui, dificilmente vai ter alguém pra cá, então o que que a gente vai fazer? Vamos acompanhar esse lado aqui, que tá próximo desse gás, pra gente poder entrar na safe, vamos fazer aquele tipo de rotacionamento inteligente, sempre passando pelo local onde tem a mínima chance de ter alguém, ou que não vai ter ninguém, meu parceiro a chance de ter alguém, é de 1% que a rapaziada no free file não sabe rotacionar, então meu parceiro, você que está assistindo esse vídeo, que acompanha aqui o canal está tendo informações privilegiadas e normalmente o que acontece quando a safe aparece, os cara vão sempre desesperado pra, opa, um gelinho aqui pra nós vão desesperado pra entrar dentro da safe ninguém sabe fazer rotação, ninguém sabe fazer nada a única coisa que o jogador de free file sabe é ficar dando capa nos outros pra querer se mostrar, então, você jogando nesse estilo inteligente aqui, meu parceiro, estilo jogador de camp, você vai se dar muito bem nas suas partidas, pode ver que eu já estou quase dentro da safe eu vi que tinha um negócio pra cá, deixa eu ver o que que é opa, depaldizada aqui pra nós, já dá aquela equipada nervosa, frenética, eu poderia pegar esse inalador, não vi inalador no chão, eu poderia pegar essa tirolesa poderia, mas é muito arriscado que pode ser que tenha alguém lá pra cima já dando uma segurada, dando uma camperada, fazendo sei lá o que, dando uma cagada, abaixado na pedra então é prejuízo pegar então vai só acompanhando o gás aqui, vai rotacionante acompanhando o gás que você vai se dar muito bem e vai chegar na sua safe na tranquilidade, pode ver que a gente pegando esse ladinho aqui que está mais próximo da safe, a gente não pega gás, porque o lado mais próximo da safe, o gás demora mais a fechar do que o lado que está mais longe, então é só subir agora pra pique, aqui já estamos quase no top 15, rapaziada, a partir do top 15 a gente não perde ponto, então a trocação já pode começar, frenética, bala comendo pra todo lado, esse lado aqui não vai ter ninguém, como eu falei pra vocês, a chance de ter alguém por aqui é de 1%, se tiver também a gente já consegue mais um aqui, o zona fácil pra atingir a pontuação máxima de batalha, vamos avançando pra cá, o dirigível deixou uma dropizada ali pra cima então possivelmente possa vir alguém pra cá pra poder olhar o dia, oxe, o garotão, o garotão já dá aquela gachadela pra cá, vem meu parceiro, parou, já toma aqui, ó, ave maria que panela tramontina, meu filho, que que é isso o panela abençoada é essa, panela tramontina, panela de aço inox, eu não sei nem mais o que falar, já vou preparar aquela granada, rapaziada, eu tava mirando no crânio do miserável, só pegou na panela, vai entender isso, aí se uma praga dessa me acerta um tiro da capa vai, ó, oxe meu filho, que que é isso vou avançar pra cá, pra dar aquela coisada nele dar aquela esquivada, toma magsett ave maria que estourou as costas do meu filho, que que é isso, ô Zé Conchinha toma aqui duas na cara pra largar de ser safado então vê que essa praga veio, rapaziada, será que tava dentro do gás, tem mais um atirando ali, eu fiquei doido, eu acho que tem mais um lá pra baixo, rapaziada já foi dois aqui, mole mole, não vai ser Zé Costinha no meu vídeo não, Zé? Eita, que gelo de baitola é esse daqui, rapaziada? O maior almofadinha, que gelo de almofadinha é esse daqui, não tinha visto esse gelo ainda não, hein, rapaziada? Onde é que saiu esse treco? De boa, fortaleceu gostoso demais eu sei que ainda tem mais um cara ali pra baixo, então por isso que eu dei uma de... Ah lá, 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 não falei que tinha um meninão? Tinha um meninão ali, rapaziada, eu sabia que tinha, tinha mais um, o que que eu vou fazer? Rapaziada, ô meu parceiro, você me deixa quieto aqui, porque eu te deixo também, ó, tô te dando a oportunidade de você não falecer, então segue seu caminho que eu sigo o meu, vamos avançando pra cá porque aqui em cima na positiva já está dentro dessa safe, rapaziada então aqui a gente já vai saficar o safe do safe, já fizemos 4 aqui, nossa pontuação máxima de batalha já tá garantido, então o nosso foco agora vai ser pegar de top 5 pra baixo pra garantir a pontuação máxima da partida, a gente pegando top 5 pra baixo, sendo a primeira do dia, então dá pra ganhar uns 80 pontos fácil agora, dependendo da patente que você tiver você ganha até uns 100 pontos, deixa aqui nos comentários qual foi a maior pontuação que você já ganhou já tem o candango ali, meu pai, vai lá vai lá, Lutia, vai lá, Lutia pro papai, pode Lutia pro papai vai, já toma aqui, meu parceiro, toma na cara se protegeu do gelo, mas não adiantou de nada eu tenho outro ali, na hora desse cara que o garotão tava se protegendo, agora o cara só tem 2 chances, ou ele é finalizado ou ele é finalizado, por quê? Se ele fugir eu finalizo ele, se ele ficasse o gás finalizava, meu parceiro, não tem como bater de fundo com a inteligência do pai 6 kills top 10, rapaziada Agora vamos na busca daquele top 5 pra baixo Vamos avançante pra cá Aqui em cima já tá o safe do safe Eliminei os dois candor que tinha pra cá Então dificilmente vai ter alguém aqui Até porque se tivesse, o cara já teria entregado localização Porque os caras são desesperados O cara viu uma trocação, ele já vem correndo sem freio Já começa a atirar descontroladamente Os caras não aguentam não, meu parceiro O bicho é desesperado pra tentar fazer kill Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma avançada pra cá pra ver se tem imune Eu achei que o loot dos dois caras tava lá de fora da safe Mas não tava Eu tô com pouca munição de dosada O que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada nessa casinha verde aqui Pra ver se tem um pouquinho de munição, né? Porque essa casa aqui sempre tem munição de 12 ou de SMG Então vamos dar aquelas olhadas pra ver se tiver Opa! Munição usada aqui Aqui, aqui, ó Munição usada de dosada, beleza Aquela munição de dosada reforçante mag-7 frenética Casona embrasada Vamos avançante, rapaziada Aqui embaixo tem um localzinho pra gente ficar Que é o que? Nessas pedras aqui Então aquelas pedrinhas Tem alguém pra lá? Não tem não Aquelas pedrinhas ali já vai tá dentro da safe Enfim, então, meu parceiro Agora é correr pro abraço Já tamo quase no top 5 Só faltou um candango ser finalizado Pra gente pegar o top 5 Fácil Agora é só ficar aqui dando Opa! O garotão, o garotão já vai tomar Oita, caiu que nem merda mole Deu nem tempo de eu dar aquela rajada gostosa Mas beleza Certeza que a unha vai querer lutear aquele cara Olha lá, o garotão não falei que ia lutear, meu parceiro? Foi lutear, você lascou Rapaziada, já falei isso aqui mais de um milhão de vezes Final de partida, não perca seu... Valeu pelo like aí, meu parceiro Final de partida, não perca seu tempo luteando seus inimigos Ainda mais quando a safe estiver minúscula Porque sempre vai ter alguém vigiando Final de partida, você já tem que tá com o loot lotado Por isso que eu falo pra vocês utilizar o início da partida pra lutear Pra no final, não fazer essa cagada aqui Final de partida com a safe pequena Sempre vai ter alguém vigiando você Então se você for lutear, tu vai se dar mal Beleza, o último cara tá pra cá Porque não mostrou localização Então deve tá na negativa Opa, safe, deixa eu voltar pra cá Safe fechou pra cá Então eu vou ficar segurando posição aqui nessa árvore, rapaziada Então, ó Se ainda não deixou o like, meu parceiro Deixa aquele likezão no vídeo Se é novo, você é bem-vindo, se inscreve pra não perder nada E o garotão já veio saltitante Vamos só esperar agora, rapaz Agora é só marcar posição aqui Eu não sei se esse cara me viu ou não Ô meu filho Ah tá, foi no drop Eu achei que ia ficar desnorteado Correndo de um lado pro outro Saltando, parecendo o Bambi no cio Beleza, vamos ficar aqui Eu não sei se o cara me viu ou não O Quest, como é que esse corno velho me viu? Olha aquelas treifadinhas Beleza, o garotão tacou Ih, meu filho Para com isso aí Deixa um gelão pra cá Esses caras saltantes, saliente É uma comédia, rapaz Não tem como, não É, tem que zoar mesmo essas pragas Taca duas granadas pra cá Já veio no pique salto coisante pra cá Pra poder pegar magsete, ó Já sei Oxe, cadê o garotão? Segura a magsete, dá aquela rajada Oxe, que isso? Ué, o dano não contou, não? Que que é isso? Alô, o dano não contou, rapaziada Volta o vídeo e você vai ver quantos danos que eu dei no cara Mas o importante é que a nossa tática funcionou Nós ganhamos 43 pontos fácil Se essa fosse a primeira do dia A gente ia ganhar nos 65, até mais Se você ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Se é novo, se é bem-vindo Se inscreve pra não perder nada Me deixam todo dia, meio de e-mail E tá aparecendo aí pra você o vídeo de ontem Se você não assistiu, corre lá Que vai te ajudar demais E também tem vários vídeos recomendados aí Pra tá te ajudando Até a próxima, fui!